Acorda menina, hoje não é a senhora não, a gente está aqui uma celebridade, vem comigo. Meu amigo, meu amigo, aqui é para Rede Globo de televisão, entrevista com o senhor. O senhor que é um fenômeno aqui, ele já trabalhou naquele filme A Viagem dos que Não Foram, não é verdade? É ou não é? Ele pensou que ele já se foi, que na verdade não foi, ele está aqui. O senhor passou por aquele filme também de Batman, que foi o Pinguim, na verdade. O Batman 1, e no 2 também ele interpretou, foi, como é o nome mesmo? O Coringa, o que o senhor tem a dizer desse nome todo? Tem cinema em todas as partes do mundo. Meu amigo! Hein? A resposta, todinha está em Vladimir Gorbachev, aqui ao meu lado. Como assim? O filho da Rússia. Bom pessoal, é porque ele não gosta de ser, 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 de ser aqui. Aí as câmeras da Rede Globo, as câmeras da Rede Globo, está entrevistando o senhor aqui. Uma palavrinha aqui. Pera. 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 Atrás da celebridade. Pera. 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 O senhor que se sente sente por essa repercussão do cinema mundial. Mundial. Pera. 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 É. O senhor Agustino, assim, da entrevista para a Rede Globo e Televisão, da Heracota, aqui ó, um dos dois aqui, óh. As duas maiores emissoras do nosso país. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, assim o senhor está sendo chato com os sonhos do Brasil. Não, fala algum interessante. Fala da sua interpretação no filme Pinguinho. No Batman. Aquele outro. Calma. Bom pessoal, porque ele é assim mesmo. Vamos ficar no buraquinho. Um homem muito importante. Ele não quer... simplesmente ignorou. Eu ia pedir um autógrafo a ele. Mas infelizmente, deu águia.